Está começando a feira China Plus e eu, a Davis da Talk Plus, vou mostrar tudo pra vocês como funciona a feira. Você pode fazer o seu pré-registro já online, ok? Mas se você não fez, você vai passar aqui nessa área aqui primeiro. Essa área aqui de pré-registro, vai preencher o formulário que eles mandam, tá? E aí você vai se encaminhar pra feira. O formulário é esse daqui, ó. Você pega esse papel, preenche e vai nessa fila aqui, ok? Aí você já vai ganhar essa credencial aqui e você já pode se encaminhar pra visitar a feira. E agora você vai conferir tudo que está rolando na China Plus. Mostrando um pouco mais pra vocês da China Plus, esse pavilhão que a gente está, ele tem esse formato aqui, ó. Então você consegue se identificar onde você está. Ali, ó. 2F. Aqui, 1.2, pra cá. Tá vendo? 2F e 1F. Então você consegue ver aonde você quer visitar, a área que você quer ver e se encaminhar pra área de interesse. Então tem tanto essa parte de cima, como a parte de baixo. Então você que visita aqui, a China Plus, são dois pavilhões. Então praticamente nós estamos falando de oito. Multiplicando por dois vai dar por volta de 16 pavilhões de visita aqui da feira. Realmente, gente, é muito grande. Uma feira enorme. E a programação é um dos pontos importantes de você que vem pra feira. Vamos mostrar mais um pouquinho. E vai conhecendo tudo aí que a gente está apresentando de novidade aqui da feira. Olha essa empresa aqui, que interessante, a BioBlend. Ela faz seus produtos com base em plantas. E ela vem mostrando aqui as suas fabricações, ó. Os bancos, as embalagens, essas caixas. Tudo feito em PLA. Então se você tem um interesse em conhecer mais sobre eles, pode entrar em contato com a Tauk Plus. Nós vamos ter o contato deles. Essa empresa Apollo aqui está mostrando uma injetora vertical rotativa. Aqui, claro, que não está em funcionamento em nenhum produto. Mas ela está demonstrando aqui a forma de atuação. Legal aqui, a Tindal Unique de novos materiais. Vem aqui mostrando na feira esses... Eles servem tanto pra piso quanto pra parede. Esse aqui, no caso, é feito de PET. Olha o acabamento aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui é feito de PVC, ó. Olha aqui. E olha como fica as placas ali, ó. Olha que interessante. Tá vendo? Você que está buscando esse material no Brasil pra fazer venda, já entre em contato aqui com a Tauk Plus e nós vamos ter o contato desse fornecedor aqui, ó.